Música Galera, o assunto hoje aqui que a gente vem trazer para vocês é uma coisa que acredito que não é novidade que na verdade todos nós já sabemos do que vem acontecendo apenas não abrimos os olhos o suficiente para enxergar isso resumindo, é sobre o que vem acontecendo com a nossa natureza, com a Amazônia a verdade, aliás, com a Amazônia não, com todo o nosso país, o nosso Brasil o que vem acontecendo ultimamente é muito triste e lamentável ou seja, indignante o que vem acontecendo acredito que muitas pessoas já viram isso aí está passando em tudo em rede nacional aí no Brasil inteiro o que aconteceu essa semana aliás, já tem alguns dias vieram mostrar a partir de ontem que vieram mostrar as queimadas que vem acontecendo desordenado resumindo, eu vou mostrar um pouco de imagem para vocês logo em seguida eu vou falar um pouco mais dessa situação meu ponto de vista, o nosso ponto de vista, o que a gente acha eu acho que a gente não a grande maioria da humanidade, da gente eu acredito que vocês pensem igual a mim, igual a gente são poucos, acredito que são poucos os que pensam ao contrário e esses que pensam ao contrário, eu acho que não tem coração mas enfim, vou colocar essas imagens logo em seguida vocês vão, vejam as imagens e depois eu vou falar mais um pouco sobre o que vem acontecendo e aí eu vou falar mais um pouco sobre o que vem acontecendo eu vou falar mais um pouco sobre o que vem acontecendo Então galera, agora eu vou mostrar um pouco de como é eles original na natureza sem a interferência do ser humano Quer dizer, não sei se eu posso chamar isso de ser humano, quem faz uma coisa dessa com a nossa natureza Vejam isso aí É galera, vim aqui logo cedo, saí de casa 5 da manhã, escuro Agora está amanhecendo o dia e eu vim aqui que eu queria pegar uma imagem e ver se eu consigo pegar os mutum Mas quem veio me visitar logo cedo aqui, um casal de raposa, cachorrinho do mato Então é isso aí, vamos aguardar aqui e ver se a gente pega a imagem dos mutum, valeu? Eu posso até ter errado a conta aqui viu, agora eu contei noventa e dez bicho aqui Noventa e dez, noventa e dez tem aí Você está vendo aí o que é conservar? Está vendo O quanto vale a gente conservar? Olha o tanto que tem aí, não é? Se fosse lá tinha mais um desses aí Hoje eu tinha isso aí, conversa, tu é doido, não é? Tinha nada Agora é bonito de se ver, não é cara? Não, é Olha isso, engraçado que a gente conversando aqui eles não vão embora Vai não, não liga não Mas rapaz Olha isso cara, que coisa boa Eles moram, olha lá, olha lá, olha mais dois ali, olha Tem vários, ali a família inteira, olha lá Eles provocando a pavor, pode ver que eles vão lá provocar ela São atentados esses filhas da mãe Olha lá, fica vendo A Zazu ali amolando o bico, olha Zazu As casacas de couro, né? Ali tinha que fazer a graça delas Então galera, é isso aí Agora eu quero que vocês analisem com carinho Essas imagens, tanto uma quanto a outra E o que vocês acham de uma situação dessa? Em primeiro lugar eu peço a vocês, cada um de vocês Que tem compaixão pela nossa natureza Que pensa no próximo Compartilhe esse nosso vídeo Não é, essa matéria Não é uma matéria a gente querendo Ganhar ibope Pedindo para compartilhar Para que a gente fique bem conhecido Que seja uma coisa bonita para a gente, não Isso é em prol da nossa natureza Agora eu vou e falo para vocês Aí essa minoriazinha de pessoas ruim De coração escuro O que vocês acham disso que vocês vêm fazendo? Porque não adianta vir falar Que isso é coisa casual que aconteceu, não Coisa casual acontece Só que é uma vez ou outra De algumas pessoas que saem bebendo Pega aquelas garrafas de vidro Joga pela janela do carro aí nas estradas O sol bate, reflete o vidro na mata e queima Mas isso é uma vez ou outra Ou então esse uns ou outro aí que fuma E joga a bica pela janela nas estradas Não façam isso não, por favor Pelo amor de Deus, eu imploro Não façam isso não Isso aí que está acontecendo Algumas situações é sim, é casual Mas uma grande maioria disso que vem acontecendo aí Não venha me falar que é casual Que aconteceu Não, isso aí é criminoso É incêndio criminoso que vem fazendo sim Algumas pessoas pobres de coração Eles são tão pobres Eu vou falar assim para vocês Com toda propriedade no que eu estou falando Vocês que fazem isso Proposital É um incêndio criminoso Em prol de agronegócio De plantações Plantações em geral aí A gente sabe do que eu estou Vocês sabem do que eu estou falando E que é verdade Vocês fazem isso porque não é permitido por lei Vocês ir lá e desmatar Aí vocês tacam fogo Para poder acabar com toda a natureza Aí isso vai matar todos os nossos animais Que é esses bichinhos Que eu mostrei anteriormente agora E vocês fazem isso em prol de dinheiro De poder De ganância Onde vocês acham que vocês vão chegar com isso? Como que vai ficar Suas próximas gerações? Ou vocês acham que isso vai continuar assim? E isso você está fazendo um benefício Isso aí é o maior malefício que você vem fazendo Para os próximos nossos Vocês, seus netos e bisnetos Vocês vão ver o que vai acontecer Quer dizer, vão ver não Vocês já vão estar do inferno para dentro Vocês são tão pobres Mas tão pobres Que sabe o que vocês têm? A única coisa que vocês têm é dinheiro E mais nada Quando tudo isso aqui acabar Mostra aqui Dá um giro aqui nessas árvores Mostra isso aqui Quando tudo isso aí Que vocês estão vendo Acabar Quando não tiver mais nenhuma árvore viva Quando não tiver mais nenhum animal Na natureza Não vai ter mais controle de pragas Não vai existir nada Vocês vão comer dinheiro? Comer cédula? Comer papel? O que vocês vão fazer com essa porra desse dinheiro? Vocês estão reunindo, juntando aí Para quê? Por quê? Em troca do quê? Eu posso garantir para vocês Que se dizem milionários Dinheirados Cheios de dinheiro Cheios de poder Eu sou mais feliz que vocês A gente aqui é mais feliz que vocês Pode ter certeza Não tenha dúvidas Será que quando você deita à noite Você dorme em paz? Igual eu vou dormir Eu durmo tarde Eu confesso Onze horas Meia noite Uma da manhã Eu acordo oito Nove da manhã Eu durmo bem Eu durmo em paz Eu não preciso dessa quantidade de dinheiro Que vocês têm E a gente vive feliz Será que vocês são felizes? Será que vocês Põem a cabeça no travesseiro E têm um sono gostoso? Sonha com coisas boas? Vocês não fazem ideia Do mal que vocês vêm fazendo Para a natureza Galera Por favor Eu peço a vocês Que a grande maioria Que eu sei que é a grande maioria Porque quem faz isso aí É um ou outro Denuncie Eu vou deixar aqui embaixo Eu vou deixar os números Do Ibama De pessoas responsáveis Que possam denunciar Mas denuncie com força mesmo Com raça Quem sabe assim A gente consegue pegar Alguns dessas pessoas aí Porque se a gente denunciar Um fizer O outro fizer Eles são capazes até de ameaçar Mas não precisa vocês ter medo De denunciar não É anônimo Ninguém vai saber Quem denunciou não E assim você também Vai estar dando uma ajudazinha Para a nossa natureza Que precisa tanto da gente Aliás A natureza não precisa da gente A gente precisa da natureza Para que a natureza Precisa da gente Para fazer isso Que vem fazendo Essas coisas Que a gente vem fazendo É que a gente também Querendo ou não Faz alguma coisa de ruim Sim Agora esses aí Eu não tenho palavra Para descrever O que acontece O que é O que O que nome se dá A pessoa que faz Uma situação dessa daí Tiringa Manda um recadozinho aí Para essas pessoas Que vem causando Esses incêndios Criminosos Porque assim A grande maioria Desses incêndios Que vem acontecendo Em massa É incêndio criminoso Manda um recado Para eles Do seu jeito Rapaz Eu acho Que na minha opinião Isso é lamentável Isso é lamentável Vejam a situação Se coloquem No lugar Desses animais Que vocês estão matando Incendiados Com fogo Se coloquem No lugar deles Se vocês levam Uma queimadura Vocês só fazem Em morderem Com a dor Insuportável E avaliem Um bichinho bruto Que não tem Não tem defesa Nenhuma Não sabe Como se defender Se vê cercado De fogo Por quem Por uma pessoa Que tem o entendimento Estudou Para essa finalidade Rapaz De fazer isso Isso é uma injustiça Merece sabe o que Se fosse Se eu tivesse o poder Se eu tivesse o poder De comandar isso Cada Cada sujeito desse Que fizesse Um tipo de coisa desse Eu cortava um braço Dele E ainda era pouco Eu acho Que ainda era pouco Porque merecia Disso a passar Que é para Aprender E respeitar O inocente Que o bichinho bruto Não tem como Como escapar não Rapaz Um pé de ave Não pode se Assituar Hoje em dia Você anda Em certos lugares Por aqui E não encontra Um pé de ave De futuro Agora veja Onde tem a conservação Quando o pessoal Pé zero Veja uma situação Tem um pé de mangueira Um pé de manga Um pé de fruta Bonito Simpático E isso serve de amparo Para a gente Para o animal Para os bichinhos brutos É um pontozinho De apoio Vocês não precisam De uma casa bonita Para morar? Vocês não precisam De um apartamento Todo chique? Então os animais Também precisam Da mesma coisa Vamos respeitar Vamos ajudar Porque isso aí É uma coisa Que vocês estão fazendo A benefício de vocês Quando vocês Chegarem no terminal Da vida de vocês Porque vocês Não vão ficar vivos Para o resto da vida não E quando vocês morrerem A porcaria que vocês Arranjarem Que é dinheiro Vai ficar aqui na terra Vocês não vão levar não Eu queria Eu queria que esses Arrombados Ficassem vivos Para o resto da vida Aí 200, 300 anos Para eles lá na frente Ó Não vai existir mais isso Gente Não vai existir mais isso Um passarinho cantando Então Eu queria que eles Ficassem vivos Para lá na frente Eles verem A merda Que eles estão fazendo Agora em troca do que? Vocês não precisam De muito para ser feliz não Ou cambada de Eu não sei o que falar Eu não tenho o que falar Cambada de arrombada O que você acha disso Fabinho? Infelizmente É a realidade A gente faz aqui Nosso trabalho E eu Charles Como muitos outros fazem aí Se cada um aí De vocês que está assistindo Esse vídeo Fizesse A sua parte pela natureza Não estava isso Como está hoje não Como você citou Dinheiro Querendo ou não O dinheiro vem de onde? Da natureza É do papel O papel vem da natureza Tudo que a gente tem galera Vem da natureza Embora vocês dêem uma de sério Não querem enxergar isso não É pizza O que for É da natureza Vamos abrir os olhos aí Cada um faça a sua parte Esqueça os outros Faça a sua parte E vai ver a diferença aí Na nossa natureza Aí você vê um bichinho desse Queimado Morto Um sofrimento desse Por causa de que? Da gente Da ganância do homem Interesses Só interesses Interesses Poder É... Em prol Em prol do recurso Em benefício próprio Ou seja Só pensa nele E o resto Desculpa Que se foda É mais ou menos assim Que vocês pensam né Vocês não fazem ideia Não fazem Não faz ideia É difícil Então é isso aí Eu vou colocar um trechozinho Mais de um vídeo aí Da Índia A revolta Que ela está Com toda razão Eu apoio 100% Eu vou mostrar para vocês aí Tá? Dá uma olhada nesse vídeo aí E quem tiver um pouquinho Quem tiver um pouquinho De amor no coração Quem tiver Deus no coração Faz uma análise disso aí Que a gente está mostrando Do que a gente está falando aqui Galera mais uma vez Por favor Compartilha esse nosso trabalho É em prol da nossa natureza Da gente em geral Não é em prol Do nosso canal não Porque esse vídeo aqui Não é voltado Para o nosso canal É realmente Mostrar para vocês Que a natureza Precisa E deve ser preservada Por favor Abram os olhos E essas minoriazinha aí Cara Tenho dó de vocês Tenho pena Tem uma situação Que eu não vou citar nome Mas esses dias atrás Eu vi Uma situação De um alguém aí Que ele juntou Tanto dinheiro E comprando joias Isso e aquilo E aquilo outro E jogaram dinheiro Até no rio Eu não vou citar nome Mas muitas pessoas Sabem do que eu estou falando O que ele fez com isso Do que adiantou Ou seja O dinheiro não é tudo Gente É bom Claro que é Você tem uma Uma vida saudável É bom Mas não precisa muito não Demais assim não Sai destruindo tudo A nossa natureza Os nossos animais Porra É como ele falou aqui E se alguém Fizesse ao contrário Do jeito que vocês Vêm fazendo aí Se alguém chegasse Na sua casa Metesse o pé Na sua porta Sem ordem Chegar Meter o pé Tacar fogo lá dentro Como que você Se sentiria Me fala isso aí Galera Eu vou parar por aqui Eu não tenho muito Mais o que falar É Infelizmente É isso aí Que temos para falar Abram os olhos Enquanto há tempo Porque ainda há tempo Ainda há tempo Sem árvores Que nem vocês estão fazendo Tudo isso aí Não vai haver chuva Não vai haver mais nada Então pensa Põe a cabeça no lugar Analisa direitinho Beleza Valeu galera Então é isso aí Arané baixou Arané Olha o que eles fizeram Com a nossa reserva Dois anos Que a gente estava lutando Para preservar isso aqui E agora Vem os banderneiros E fica fogo Na nossa aldeia Se não bastasse a vale Matar nosso rio Matar o nosso Fonte de vida Agora vieram E puseram fogo Na nossa reserva Nós não vamos nos calar Amanhã Nós vamos fechar a pista E queremos a mídia aqui Para nos defender Até a próxima